Que o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 Minhas almas eleitas, eu, o Espírito Santo, venho hoje no dia da minha festa para dizer a todos vocês, eu sou o amor. Sou o amor em ato puro, amo desde toda a eternidade e sempre amarei as almas que criei, sim, junto com o Pai e o Filho, criei a todos vocês. Vocês são a minha semente, o vosso Espírito saiu de mim, procede de mim e para mim deve voltar. Não estraguem tudo com o pecado. Não estraguem a obra de amor que criei para salvar a todos vocês. Voltem para mim. Assim como um rio corre em direção ao mar e nele deságua, misturando suas águas com a dele, voltem para mim. Vivam em mim, vivam em mim, para que um dia ao deixarem esse vale de lágrimas, vocês possam voltar para mim e mergulhar na transcendência divina do meu amor no céu. Sou o vosso Deus, sou o amor, sou o vosso Deus, sou o amor e a única coisa que quero e desejo de vocês é o amor. Vivam no meu amor e eu viverei em vocês. Vivam em mim e eu habitarei em vocês. Sou o rio do amor, sou fonte pura, sou jardim perfumado. Sim, não tenho cessado de procurar a todos vocês, meus filhos. Por muitos anos eu os procurei e tudo fiz com Maria, meu templo, minha catedral, meu jardim selado, minha esposa castíssima e mística, tudo fiz com ela para poder encontrar cada um de vocês e atrair cada um de vocês para este lugar, para encher os corações de vocês de paz, graça, santidade e amor divino. Abram os seus corações para o meu amor, para que ele possa entrar e realizar em vocês as suas grandes maravilhas. Tenho tentado derramar o orvalho da minha graça neste deserto, mas quantos de vocês, meus filhos, têm resistido à refusão do meu amor em vocês, quantos continuam apegados aos seus pecados de estimação e por causa disso não posso agir? Quantos continuam apegados à própria vontade e por isso não consigo agir em vocês, não posso agir? Eu poderia com um raio fulminá-los ou então obrigá-los a me obedecer, mas tal não é minha vontade. Quero que me obedeçam por amor, que me ouçam por amor e que me sirvam por amor, não coagidos, não obrigados. Por isso digo, abram os seus corações para mim, para que eu possa entrar, agir e poderosamente realizar minhas obras de amor em vocês. Tudo que quero é amor e confiança, confiem no meu amor, deixem-se guiar pelo meu amor, deixem-se conduzir por mim, pelo caminho da santidade e do amor. Meus filhos, há tantos anos aqui eu tenho enviado as minhas cartas de amor a vocês, que são as minhas mensagens, mas tudo que ouço em resposta é um profundo silêncio de indiferença, de desinteresse espiritual, de dureza de coração, de incredulidade e falta de fé. Até quando suportarei? O pai já está decidido a parar os pecadores, eles precisam ser parados, porque sozinhos eles não vão parar. Por isso ele vai enviar os maiores castigos para o mundo, porque mesmo depois de La Salette, Paris, Lourdes, Fátima e todas as aparições de Maria, os pecadores não pararam, aqueles que praticam o mal não quiseram parar. Então o pai vai pará-los com os grandes castigos que vai enviar. E eu, preocupado com cada um de vocês, digo, convertam-se agora, pois digo a vocês, falta pouco tempo para que eu desça pela segunda vez. O segundo Pentecostes virá, no final dos grandes castigos e dos três dias de trevas. Renovarei toda a face da terra com o meu sopro poderoso de amor. Tirarei e varrerei, queimarei e consumirei da face da terra tudo o que se corrompeu, tudo o que está corrompido. E então me derramarei como uma chuva abundante, para que então toda a terra renasça no amor, para que toda a terra reviva no amor, para que de deserto se torne novamente um jardim verdejante de graça e santidade. Sim, me derramarei sobre todo o povo, língua, raça e nação, do norte e do sul, do leste e do oeste. Eu me derramarei e trarei para mim as ovelhas que são minhas e que conhecem a minha voz, reconhecem a minha voz. E elas virão a mim, virão para me louvar e bem dizer, para me adorar e glorificar aqui neste lugar. Quando eu me derramar, aqueles que foram preparados por Maria para me receber, me receberão com uma efusão ainda maior, com a qual me derramei sobre os apóstolos preparados por Maria no primeiro Pentecostes. Darei a eles grandiosas graças, realizarei prodígios, como nunca fiz antes em toda a história da humanidade. E uma nova era de santidade, perfeição e amor virá para o mundo. Então serei servido, adorado e louvado por todos os homens. Este tempo de preparação, em que Maria está preparando vocês para a minha segunda vinda, já está acabando. Voltem a Maria, para que eu possa voltar a vocês por ela. Todo aquele que não se deixar formar, educar por Maria, não me receberá no segundo Pentecostes. Todo aquele que não se deixar formar na escola de Maria, como os apóstolos fizeram, nos dias que precederam a minha descida, não me receberão. Pelo contrário, serão varridos da face da terra com o demônio e os seus sequazes. E não verão nunca a minha face. Para me possuir, tem que renunciar a todo pecado. Tem que renunciar a própria vontade. Tem que renunciar a todo outro amor. Porque sou um Deus ciumento. E não desço, não habito, nem permaneço. Nas almas que tem o seu coração dividido, ou que amam outra coisa, além de mim. Sim Marcos, você sempre me amou, ao longo de toda a sua vida. O seu coração sempre foi meu. O seu coração sempre foi meu. Sempre me preferiu. E por isso eu também sempre te preferi. Sim filho meu. Há 33 anos que você tem sido, não apenas, totus tus Maria. Mas também, totus tus, todo teu, Espírito Santo. Habito em você, como em meu segundo trono, em meu pequeno céu na terra. Quando venho para dar a minha mensagem a você, saio do seu coração, para que você possa me ver. E depois, retorno para dentro do seu Espírito, do seu coração, onde habito e onde encontro as minhas delícias. Sim, as suas obras de amor por mim e por Maria. Os rosários meditados. Os filmes das aparições dela, onde eu agi poderosamente com ela, realizando prodígios para a salvação de todos. Os filmes da vida dos santos, meus templos, meus sacrários vivos, onde agi poderosamente, realizando toda sorte de obras e virtudes. São as minhas delícias. Sim, os terços meditados, gravados por você, são as minhas delícias. É por isso que quando você os oferece a mim, por meio de Maria, seja para a cura, seja para qualquer graça, para qualquer pessoa, nunca nego a graça. Porque estas obras de amor, suas, são as minhas delícias. Em você, encontrei a satisfação que queria desta geração e nunca tive. Aliás, nunca tive de muitas gerações. E de você receber a satisfação, a adoração, o louvor, o serviço, a obediência total e plena. Por isso, nada nego a você, meu filho querido. Por isso, tudo que você me pedir, a tudo isso que for de minha vontade e do meu agrado, direi sim, sempre sim. Você é o que me atrai agora na terra. É o que me atrai para esta geração. Se você desanimasse, por causa de quem quer que seja, ou de qualquer coisa que se fizesse a você, não haveria mais aquilo que detém o rebelde, o meu inimigo. E não haveria mais o que me atrai, o que me atraísse a terra. E por isso, o Pai realmente mandaria a sua justiça para finalmente queimar tudo o que se corrompeu, tudo o que apodreceu. Eu sou teu Deus de amor e me sinto atraído por você. Onde a sua voz ecoar, estarei presente e realizando maravilhas. As almas que são da verdade e que ouvem a minha voz, já o reconheceram, já viram os prodígios que realizo por meio da sua voz, por meio da sua pessoa. Por isso, filho meu, todo aquele que chegar-se a ti, a você, chegará a mim, chegará a Maria, chegará a Jesus, chegará ao Pai. Todo aquele que se afastar de ti, de você, afastar-se-á de Maria e de mim e cairá nas trevas. Avante, filho meu, todo aquele que unir-se a ti, a você, unir-se-á a Maria e a mim e nele eu farei morada e realizarei as minhas maiores maravilhas. Te abençoo agora e digo, continue a trabalhar para preparar as almas para mim, para a minha segunda descida que está próxima. Tudo o que você fez, todas as obras de amor da sua vida inteira, cenáculos, rosários, terços meditados, filmes, horas de oração, tem preparado as almas para a minha segunda descida. Continue preparando a terra para que eu possa vir com o meu orvalho divino para orvalhá-la e transformar esse grande deserto num jardim verdejante. Um dia, você verá todas as rosas místicas de amor, que nasceram pelo seu esforço e o seu trabalho. Por isso, avante, meu filho, e não desanime, porque eu estou com você e enquanto eu for Deus, não te faltará meu amor e a minha graça. Abençoo a você e derramo sobre você agora a minha paz. Meu filho André, obrigado por você ter vindo. Sou seu Deus e criei você. Você saiu de mim e para mim deve voltar. Eu te atraio através de Maria e do meu filho Marcos para mim. Una-se cada vez mais a ele e você se unirá cada vez mais a Maria e a mim. Desejo que durante três sábados você reze por uma hora inteira o terço a mim dedicado. Tenho dons para te conceder. E durante três meses, Maria te enviará uma mensagem para te guiar para uma tarefa, para uma missão que você deve cumprir e realizar. Eu te abençoo e abençoo a vocês, filhos meus. Dentre bilhões de homens, eu os escolhi por amor. Correspondam ao meu amor, vivam no meu amor e eu viverei em vocês no amor. A todos abençoo de Nazaré, de Jerusalém e de Jacareí. Amém. A todos abençoo de Nazaré, de Jerusalém e de Jacareí. Meus filhos, sou a mãe do segundo Pentecostes. É minha missão materna preparar o mundo para a segunda vinda do Espírito Santo. Tal como Maria, Maria de Nazaré, precedeu o Filho e precedeu o Espírito Santo na sua descida ao mundo, também agora, aquela que inicialmente era Maria e agora é a senhora de todos os povos e a mensageira da paz, a medianeira de todas as graças deve preceder a descida do Espírito Santo. Venha para preparar o mundo para a descida do Espírito Santo, que deverá purificar todas as coisas com seu fogo abrasador. Ele virá para separar o trigo do joio, para queimar o joio num fogo que jamais se apagará. Virá para purificar tudo aquilo que está contaminado. Ora, um objeto para ficar livre de contaminação deve ser desinfetado, deve ser esterilizado a altas temperaturas. Assim também, para que esse mundo fique livre do contágio, da doença mortal, do pecado e da contaminação do meu inimigo, o Espírito Santo virá para purgá-lo e purificá-lo com seu fogo divinal. Ele descerá e os justos o verão. Os pecadores serão parados definitivamente no grande castigo. E então o Espírito Santo virá sobre os justos que restarem. Se derramará sobre eles com um poder muito maior do que no primeiro Pentecostes. E então todos serão repletos dos seus dons e das suas graças. Uma nova etapa, uma nova era de amor, de santidade virá para o mundo. E então, meus filhos, nunca mais dos seus olhos descerão lágrimas de dor, sofrimento, angústia. E nunca mais se verá a tristeza do pecado no mundo. Sim, o pecado que destrói tudo por onde passa, será expulso da terra juntamente com o demônio, seu pai. E então, todos serão elevados a um altíssimo grau de perfeição e santidade. E o mundo será perfeito oásis de paz. Por isso, filhinhos, deixem-se preparar e formar por mim, para que possam receber o Espírito Santo, que em breve descerá. Renunciem a todo pecado, a todo mal, convertam-se verdadeiramente. Pratiquem as boas obras, para que possam ser dignos do Espírito Santo. Purifiquem-se pela penitência. Purifiquem-se pela oração e pelo amor a Deus. Para que, então, naquele dia, eu veja vocês de pé, ao meu lado, para poder entregá-los ao Espírito Santo. Para que Ele possa derramar-se sobre vocês e renová-los, transformando-os em novas criaturas. Sim, todo aquele que não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. Todo aquele que não se deixar renovar pelo Espírito Santo e não fazer morrer o homem velho e nascer o homem novo, não verá o Senhor, não receberá o Espírito Santo e não entrará no novo céu e na nova terra. Por isso, filhinhos, convertam-se, mudem completamente de vida e vivam uma vida de amor e oração, de sacrifício e penitência, preparando-se para o segundo Pentecostes, que agora já está prestes a chegar. O Espírito Santo procurará aquelas almas onde eu plantei a minha semente. Nas almas em que Ele as encontrar, então, naquele dia, Ele se derramará com todos os seus dons e se unirá com estas almas para sempre. Mas nas almas que não encontraram a sua semente, Ele as rejeitará. Não será aquele que começou, que receberá o Espírito Santo e o prêmio da coroa eterna. Por isso, filhinhos, perseverem no amor e compreendam que só poderão receber o Espírito Santo vivendo no amor divino e pelo amor divino. Por isso, rezem, 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 até que o coração de vocês se abra para o Espírito Santo e Ele entre realizando as suas graças. Muitas vezes, o Espírito Santo veio até vocês, lhes deu o seu amor através de mim e de minhas aparições. Mas logo, vocês o mandaram embora dos seus corações, preferindo o mal, preferindo o nosso inimigo. Ao fazer a vontade de vocês, vocês contristaram o Espírito Santo, perderam a graça dEle e Ele saiu das suas almas. Somente um grande amor pode atraí-lo de novo e fazê-lo voltar a vocês. Por isso, decidam-se pelo Espírito Santo, para que Ele possa voltar a vocês e se derramar em vocês com suas graças, realizando seus frutos e maravilhas de amor. Sou a mãe do segundo Pentecostes e assim como preparei os apóstolos para o primeiro, estou aqui, neste último cenáculo da história, que é este santuário e minhas aparições aqui, para prepará-los para a vinda do Espírito Santo. Por isso, rezem, vigiem, esperem. Meu filho Marcos, você foi preparado durante todos estes anos por mim, para receber o Espírito Santo. E em breve, você o receberá. No segundo Pentecostes, você será dotado de tamanho, poder e graça do Espírito Santo, que apenas, com poucas palavras, você trará milhões e milhões para mim, para o Espírito Santo, para o meu filho Jesus. Você foi preparado para mim, você foi preparado para o Espírito Santo, foi preparado por mim e já está pronto para o segundo Pentecostes. Continue trabalhando para o segundo Pentecostes, pois muitas almas ainda estão longíssimo do nível espiritual de preparação para receber o Espírito Santo. Por isso, meu filho, lute, trabalhe intensamente para preparar a terra para o derramamento do Espírito Santo. A hora do derramamento está chegando e quantos desertos ainda existem, quantas almas desérticas e mortas ainda existem. Vá, meu filho, derramando sobre esses desertos o orvalho da minha graça materna, pelos rosários, pelos filmes que você fez, pelos terços meditados, pelas suas meditações, que são o verdadeiro orvalho do Espírito Santo e bálsamo, para transformar esse imenso deserto em jardim verdejante. Toda terra que for boa sempre te ouvirá, receberá o orvalho que você dá e se transformará em jardim viçoso. A terra que for má sempre rejeitará o seu orvalho, mas você deve sacudir o pó da sua sandália contra esta terra, porque haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para ela. E continue em frente, meu filho. É preciso agora avançar para mais uma fase do meu plano que você conhece muito bem, para preparar a terra, o mundo e as nações para receberem o reino do Espírito Santo, que será o reino do meu Imaculado Coração. Aprece-te, apresse-se e prepare a terra para o Espírito Santo, cujo rumor já se faz sentir aqui e em toda parte da terra. O vento, que não sabem de onde vem nem para onde vai, do qual eu sempre falava com o meu filho Jesus no início aqui, o rumor desse vento já se faz ouvir. Ele está chegando. Agora é a hora de preparar definitivamente a terra para Ele. Por isso, meu filho, trabalhe, trabalhe, trabalhe. Eu te abençoo agora, apóstolo do Espírito Santo, preparador, arauto do Espírito Santo, que tem preparado o caminho para o vento que vem lá do alto. A você, vento da Imaculada, abençoo-o com amor. E digo também a você, meu filho André, obrigada por ter vindo consolar o meu filho Marcos. Sim, você o consolou verdadeiramente. E agora, desejo que você faça aquilo que o Senhor Espírito Santo pediu e que você também prepare-se porque na sexta-feira da semana que vem enviarei uma mensagem particular para você. Tenho uma tarefa, uma missão para você e vou preparar você para ela. Assim, você dará grande glória ao Senhor a mim e prestará um grande serviço ao meu coração e também a este lugar. Reze, confie e espere. Eu amo você e estou sempre ao seu lado. Eu te livrei. Eu salvei a sua vida alguns dias atrás de tudo aquilo que o inimigo preparou para você. A armadilha do inimigo foi derrotada pelo meu amor materno e pelas contínuas orações que o meu filho Marcos ferventemente oferece por você todos os dias. Os sofrimentos e os sacrifícios dele te protegeram e embora o inimigo tenha acertado a gaiola não conseguiu atingir o passarinho. Avante, meu filho. Eu estarei sempre com você e nunca, nunca descuido de proteger, guardar e cuidar de você. Eu te abençoo. Abençoo a todos os meus filhos que estão aqui. Perseverem-nos sim e preparem-se para a vinda do Espírito Santo. Abençoo a você meu filho Carlos Tadeu e digo a você estou te preparando também para o segundo Pentecostes. Deixe-se carregar nos meus braços como o menino Jesus meu filho o fez. Una-se cada vez mais com meu filho Marcos e se unirá cada vez mais comigo e com o Espírito Santo. deixe-se fundir deixe-se unir para que então o Espírito Santo possa comunicar-se a você com toda força e plenitude. Continue com as orações e sobretudo reze durante este mês quatro vezes o terço da chama de amor número dois para que eu possa derramar sobre você novas graças. Que todos rezem o rosário meditado quarenta e quatro três vezes e deem-no para dois filhos meus que não têm. Meu filho André una-se funda-se cada vez mais com meu filho Marcos e tanto mais da graça do Senhor do meu coração e do Espírito Santo você receberá. Abençoo os meus filhos prediletos sobre todos derrama a minha graça de Lourdes de Pouman e de Jacareí e deem-no 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 Amém. 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 Conforme já disse, onde quer que um desses objetos santos tocados por mim e pelo meu esposo José chegarem, lá estarei viva, levando as grandes graças do Senhor. Meu filho Carlos Tadeu, meu filho Marcos ofereceu por você os méritos do Rosário 82. Derramo agora 58 graças sobre você, fruto dos méritos deste Rosário. Derramo 53 graças sobre você, filho André, pelo oferecimento do Rosário Meditado 40, que o meu filho Marcos hoje fez em silêncio por você. E sobre os que estão aqui, derramo agora 39 bênçãos, fruto dos méritos do Rosário Meditado 27, que o meu filho Marcos ofereceu por todos. A todos abençoo novamente e deixo a minha paz. A todos abençoo novamente e deixo a minha paz. A todos abençoo, eu vejo em seis horas.